E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal Savits na área E no vídeo de hoje galera Quero trazer aqui pra vocês Mano Olha isso aqui Véi Eu tava acabando de editar o vídeo Que vai sair hoje mais tarde E eles soltaram o patch note Agora são duas horas da manhã Eles acabaram de soltar o patch note Da atualização Era aquela atualização de 33 GB Que tinha chego No pré-download pro PS4 E eles acabaram de soltar O patch note dessa atualização Tem um monte de correção Inútil aqui Que não vai mudar Se eu tô mentindo nada É Tudo correção de bug 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 Remover jogadores dos bunkers E Mano Chegou rapaziada Chegou Pra alegria dos campeonatos Pra alegria de muita gente Pra alegria Até nós streamers cara Deve ser Imagina que da hora mano Colar Mano Sei lá Todos os meus subs De uma vez Numa sala de Battle Royale Mano Muito da hora Muito da hora As partidas privadas De Warzone Isso aqui vai ser Um Um marco muito importante Principalmente pro cenário competitivo Cara E Eles tão lançando a beta Dela Obviamente vai tá bugada Tenho certeza absoluta Que tá bugada Porque Se não tivesse esse aviso Eu já acharia que estaria bugada Mas Compartilhe todos os bugs Que você encontrar Nos seus comentários Eles tão avisando Que tá bugado Mas enfim Isso é uma feature Que tá pronta Há um bom tempo Eles já tinham feito Um campeonato em lã Lá nos Estados Unidos Há uns 3 meses atrás E agora Aparentemente Tá disponível pra todo mundo Rapaziada A atualização vai ser agora Às 4 da matina Então O momento que você tá vendo Esse vídeo Já tá disponível Então já vai lá Colocar seu jogo Pra atualizar Mano Tem alguns requisitos mínimos Pra começar uma partida Tem 50 jogadores no Battle Royale Ou seja No Horizon Normal 30 jogadores no Plunder Que é o saque 24 jogadores no Mini Royale Então aparentemente A gente vai poder escolher Vários e vários Modos de jogo E Aqui ó Também tem variações de equipe Então Deixa eu só ver Como que tá a tradução All Souls Squad Verition Que eu decidi Cara Muito da hora Eu não sei nem o que falar Muito da hora Era uma coisa que Tava Meu Tava tendo que Tava Precisando muito Tava precisando demais Eu realmente Fiquei surpreso Com essa notícia Eu não esperava Que fosse Soltar agora Principalmente Perto do Anúncio do Cold War Se fosse pra jogar Alguma coisa Jogava junto No dia 10 de dezembro Que vai vir junto As outras coisas Tudo Mas enfim Eles quiseram adiantar Um mês aí Das partidas privadas Acho que já pra entrar No Cold War Com as partidas Filezinho Então é isso rapaziada Vou ficando por aqui A noite tem um videozinho Às 5 horas Vou soltar um videozinho Pra vocês De um sorteio Que tá rolando lá No meu Instagram Fechou? Beijo pra vocês De ser Que sumir A rasagem De ser De ser Agora